Eu fiz de tudo na vida Eu dei um duro danado Pra te ter ao meu lado Pra te ter comigo pro resto da vida Eu batalhei adoidado Pra viver ao teu lado E você também se virou do avesso Se livrou do passado Pra viver ao meu lado Pra viver comigo pagou Qualquer preço Que te fosse cobrado Pra viver ao meu lado Quando eu considero Tem o que quero O amor nos pede pra recomeçar Do zero Do zero E pra te ser sincero Não, não, não Me desespero Quem amou já sabe o que é recomeçar Do zero Amor Te venero Tudo que eu espero É que haja forças Pra recomeçar Zero Eu fiz de tudo na vida Eu fiz de tudo na vida Eu dei um duro danado Eu fiz de tudo na vida Pra te ter ao meu lado Pra te ter ao meu lado E você também se virou do avesso E se livrou do passado Pra viver ao meu lado E quando eu considero Tem o que quero Tem o que quero Tem o que quero O amor nos pede pra recomeçar Do zero E pra te ser sincero Não, não Não, não Não me desespero Quem amou já sabe o que é recomeçar Do zero Amor Te venero É tudo que eu espero É que haja forças Pra recomeçar Do zero